Campeonato de pontaria, mil pratas de prêmio, escolha sua arma. Campeonato de pontaria, mil pratas de prêmio. Campeonato de pontaria, mil pratas de prêmio. Tinta para alvos. Tinta para alvos. Tinta para alvos. Feijão. Tinta para alvos. Que a chupe. Cinco centavos. Era cinco centavos. O que é o que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nunca se sabe quando um pequeno acidente pode tornar-se fatal, não é? O que o senhor precisa mesmo é de seguro Eis aqui uma de nossas apólices cobertores Ela lhe cobre completamente Mas talvez o senhor prefira esta pólice tiro e queda Ela paga em dobro Como direi, em caso de morte acidental Assine aqui Companhia de seguros Vida Brava Apólice de 10 mil pratas Em caso de morte acidental do pica-pau Seu beneficiário será Zé Corubu Receberá a soma de 10 mil pratas assinado pica-pau Ei! Se você pensa que vai me esfriar E receber as 10 mil pratas está pirado Você vai receber as 10 mil pratas Só passando por cima do meu cadáver Olha eu aqui Pamonhas, paçocas, petecas, perucas, pica-pau Alô? É pra você Alô? Tinto Tinto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai deixá-los contentes E eu também vou ficar contente A CIDADE NO BRASIL A PÓLICE DE 10 MIL DÓLARES Caracóis, eu contratei vocês para dar fim naquele pica-pau Ouçam só Ele continua demorindo o meu telhado e interferindo na imagem da minha TV Vocês perderam o emprego Agora saiam, estão despedidos Ai, eu preciso de um gato bom e rápido Por que eu não experimento o gato a jato, senhor? Gato a jato? Onde posso encontrá-lo? Na lista telefônica, senhor Gato a jato, gato a jato Ah, isto aqui, gato a jato O gato mais a jato do mundo Diz que felino 2409 Chamou o senhor O gato a jato às suas ordens Por Júpiter, ele é rápido É, tem um fósforo O moço pediu as astras Asas batendo Marcha de decolagem Turbinas e já Papagaio, parece a tocha da estátua da liberdade Melhor levá-la de volta antes que alguém dê por falta Há um assunto Há um pica-pau sarnento no meu telhado É ele Eu quero que ponha fim nesse comedor de telhas Quer que eu estique as canelas do bicho? Já, isto é, sim Já Sai da frente, menino Alças batendo Marcha de decolagem Turbinas e já Muito bem, sem fim tem Aqui encerra a sua carreira Quem disse? Disse eu O gato a jato Aqui está o meu cartão O gato a jato O mais a jato do mundo Ah, bobagem Eu não acredito Ah, é, menino Eu te ensino Apertem o simples E não fulam Veja isto Que tal a velocidade, chapa? Ah, isso aí não dá nem pra saída Ah, então ainda quero ver mais Vamos jogar um pouco de tênis Ah, legal E cadê a bola? Você é bola Puxa vida Ele é rápido Ah, pírolas tranquilizantes Para acalmar Tome uma só É melhor acalmar Este gato a jato Gatinho Uhul Vamos ficar amiguinhos Tome um presentinho Pra mim Obrigado Doce de gato Este camaradinho Está certo Boa pessoa Asas batendo Marcha de decolagem Turbinas e já Perfeito Eu acho que estou com a neném Eu ainda pego este urubu Ei, esse aí não é o gato a jato É o gato mais mole do mundo Ai, acho que chegou a hora Mandir para o asilo dos gatos Pírolas tranquilizantes Doce de gato Ah, para cortar o efeito Deve levar uma cacetada na cabeça Ela esqueceu de ler a letra miúda Ahá, asas batendo Marcha de decolagem Turbina e já Negócio com gato a jato É milho no papo Muito bem Bom trabalho, rapaz Meus parabéns Foi um show Melha jogada Garras legal Vai ser ricamente gratificado Vais? Não é que não? Não é que não mora Bem, não é que não mora É a pele Teste É a luta Lá, 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 lá! Oh, lá, lá! Esta é uma bela... É ruim! Um terremoto! Bomba atômica! Escutite! Socorro! Entendi! Oh, sailor me! I ride the tree and take it to the sawmill! Oh, puxa vida! Isto é madeira pra burro! Será possível? Isto é ruim! Só um tronco segura toda a madeira! Se ele cai, derruba a minha serraria! Fini! Oh! Minha casa! Ela foi roubada! Debolida! Arrastada! Coitadinha da minha casa! Ai, que pena! Triste, não é, pessoal? Não! Eu pego o ladrão! Se isso é regra bom, o que que é? Ora! Ah! Ah! Ela está ali! A minha casa está ali! Ah! Deixa eu ver essa! Não é essa! Também não é essa! Não é essa aqui também! Oh, puxa vida! Ah! Está ali! Ah! Minha casa! Eu achei! Ah! Eu tenho que fazer outra janela! Panqueca! Ah! Eleve como uma pena! filha! Ah! Esse tronco segura toda a pilha! Se você ficar balançando, ele derruba toda a madeira! Entendeu? Isso é doido! Olha! Se você fizer isso, eu te parto em dois! Eu torço azul o pescoço! Eu te parto! Ade! Ade! Volta! Volta! Volta essa tristeza! Vamos começar tudo de novo! Faça bonitinho! Tomada, dois! Olá, garotão! Não quero vir brincar comigo? Não! Ah! Vem, vá! Não! Vem, monxerri! Não! Eu não vou, não! Ora! Vamos logo! Ah! Venha! Venha! Vem! O que tem aí dentro, moço? Eu peguei uma pica-pau! E o que vai fazer? Eu vou bater nele! Ótimo! Eu vou ajudar! Com 600 caramelos! Bater nele me deu um horrível dor de cabeça! Por falar em dor de cabeça! Por falar em dor de cabeça! Não vai, não! Eu vou! Não vai! Não vai! Não, não, não! Esta bem! Esta é o Peggy! É Maria! Pra você! Maria! Ah! Ui! Ui! Maria! Me joga uma beijoca! Hum! Mas que beijoca! Você está na mesa! Hum! Oh! Ui! 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 Arroz! Ui! 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 U! Reco! 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 Passam-se os anos 1920, 1930, 1940, 1950 Antigamente, os navios que velejavam em alto mar, enfrentavam ameaças constantes de piratas saqueadores tais como Magurk Caolho, Norton Sem Nariz e Cadê a Orelha Mas isso era antigamente. Espere, o que é isso? É o tetra-tara-bisa-neto de Jacó Bugre? O terrível Jacó Caolho Gancho? Vamos logo, seus engobados! Mãos para cima! Vou afanar esta lata velha enferrujada Puxa vida! É o capitão Gancho Neto! Alô, coroa! Encarnioso! Abandonar navio! Só há um homem capaz de deter esse perigosíssimo marujo malandro Nosso detetive de fama internacional, o inspetor Willow Sou eu, pessoal. Eu deterei esse desagradável criador de problemas muito brevemente Alto lá, capitão Gancho Neto! Eu comunico que está preso! Hã? Eu já esperava isso, gente. Eu pressenti que ele usaria o velho truque... Não, estou pronto... Hã? 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 Eu repito, senhor Gancho. Pode se entregar. Eu voltarei. Hã? Esse detetivinho de terra seca pensa que vai... Meu torcedor ferido! Bum! Não! Por ter roubado um coração do pagará seu débito para com a sociedade, seu patife inescrupuloso Patife inescrupuloso! Patife inescrupuloso! Não é blá, blá, blá! Sou mesmo muito mal! Oh, vida maroto, eu tenho levado! Mas agora terminei com todos os meus pecados! Pode me levar para sua cadeia, seu grande e forte policial! Como você faz isso? Desse jeito! Gostaria de experimentar? Oh, sim! O que é isso? Eu acho que nem faz ideia. Faço outra ideia! Ora, quem podia fazer isso? Sacos para infusão! Agora o senhor se renderá! Ora, senhor gancho! O senhor tem muito jeito para fazer chá! Hã? A lei não se compara a vigarice, seu gatuno! Por que o senhor não desiste? Ah, diabo do inferno! Como é que faz isso? Oh! Muito fácil! Olha, entre no saco e eu lhe explicarei como! Agora a gente amaca bem direitinho e lá vai! Tubarões martelos, gente! Bem, eu acho que já chega! Oh, palhalão! Bem, aprendeu o truque agora? Aprendi muito bem! Foi o que eu ouvi! Ah, agora você vai aprender! Você sabe sair, não sabe? Sim, claro que eu sei! É o minúsculo vice-bilhoteiro que vai passar a perna do Pério Gancho! Ah, agora vai ver uma coisa! Hum, mas o que acham disso? Estão nos imitando! Oh, não! Mamina! Ah, o que é que eu faço com isso? Ei Neto, aqui dentro! Obrigado! De nada! Muito bem, senhor Gancho Neto! Vamos indo para a praia! Agora entregará o que saqueou aos verdadeiros donos! E aí vem outro desenho! Carraxada, Arizona. População 301. 302. Tratamento de escalpos. Preços de liquidação. Vende-se genuínos vira-latas. Quente, frio, chefe, chuva na cara. Doutor Segunha. Permitido agachar por uma hora, das sete às seis. Proibido agachar. Eu vou atirar uma flecha no azul. Lá vem o chefe! 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 Lá vem o Via aérea Chefe muitos touros, correio Coloque a moeda Júgula de mim, camarada Júgula de mim Sabe, eu acho que tem índios por aqui Índios? Faz mais de 20 anos que não tem índios por aqui Ou será que tem? Índios 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 Já está chato, não está? Eu vou atirar uma flecha para o ar E onde é lá, Cair? Índios 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 Imagine só Eu vou atirar uma flecha para o ar E onde ela cair, não vou ligar Esta é a cidade grande Uma cidade com problemas Pois é aqui que a polícia tem tentado em vão Capturar aquele criminosinho muito barato Luís, o espalha lixo Agora o meu trabalhinho sujo Mas nesse momento a polícia está planejando um último esforço desesperado E assim, senhores Eu tomei a minha decisão Vou usar essa linha quente direta para o nosso agente secreto Linha quente Alô, aqui é o agente secreto 000001 Certo, pica-pau Estou passando a missão para você Eu quero que capture Luís o espalha lixo Falou, chefinho Considere o capturado A polícia revelou hoje que a missão de capturar Luís o espalha lixo foi entregue ao agente secreto pica-pau Essa é para vir Aquele bobo encontraria um caroço numa melancia Abre-se Oco, a polícia De novo, a polícia E aí, você está aí A polícia Agora, a velha caneta tintei. Agora eu vou apagar o Luiz. Lata de lixo. Ele não pode escapar. Eu vou mandar o meu helicóptero controlado pelo rádio com câmera de TV. Vou dirigi-lo sobre aqueles prédios. Vou ligar meu monitor de TV de pulso. Hum, lá vai ele. Vou empurralar ele num canto. Me diga Luiz, eu já peguei você. Oh não, eu peguei você. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Agora, mais uma vez, para redobrar o seu prazer, vamos repetir a cena. Vocês estão pensando que eu vou entrar nessa jogada de replay instantâneo outra vez? Ficaram malucos. Espiem só. Ficaram malucos. Ficaram malucos. Muito bem, espalha lixo, vamos lá. Ei, você está dentro, Luís. Ah, mas quem diria? Puxa, por pouco. Alô, chefe, pode mandar o camburão. Eu acabo de capturar Luís, o espalha lixo. Muito bem, agente secreto pica-pau, e aqui está a sua recompensa. Um trabalhinho de rotina, chefe. Tchauzinho. Ah, isso vai dar para pagar o albice das crianças. Para, espalha lixo! Agente secreto pica-pau, você aqui? Eu já disse antes que na pensão de mini ranheta não permito bichinhos de estimação. Não vou querer saber de nenhum bicho. Mas não são bichos, são apenas peixinhos dourados inofensivos. Não quero saber, não quero bichos aqui. Parece que a senhora só quer ficar mesmo com um corvo velho. Fora daqui com esses pestinhas! Sosseguem, meus amiguinhos, eu vou levar vocês até o lago do parque. Adeus, meus amigos. Ninguém mais vai abolar vocês. Ei! Me espere aí. O que pensa que vai fazer? Nada. Eu só estava botando esses peixinhos de volta no lago. Ah, é? Essa é nova agora. Eu peguei você no flagra tentando roubar os peixes. De uma propriedade pública. Agora, passe isso pra cá. E deu fora do parque antes que eu chame o camburão. Oh, puxa. Minha mãe sempre dizia que existem dias assim. Irmãos Trabalhões, circo. Ei, amigo, volte aqui! Oh, tenha calma, amiguinha. E agora, o que eu vou fazer com você? Peixe fresco. Ei, você, volte aqui! Pare com isso, você não pode comer esses peixes. Ei, mas o que está acontecendo aqui? Que ideia é essa de dar meus peixes à sua foca? Eu não estava dando e ela não é minha foca. Não é? Pois você me deve dez dólares. Dez dólares? Eu não tenho nem dez centavos. Pois fora daqui. Agora vamos cuidar de você. Puxa, ainda bem que eu me livrei daquela encrenqueira. Oh, não. Está bem, eu levo você pra casa, mas até descobrir de quem você é, tá bom? Ah, puxa, mas que figura, vamos! Agora não faça barulho, eu vou ter que entrar de fininho. Oh, silêncio! Ora, mas que bebezinho, ela nunca vai notar a diferença. Quem fez isso? Quem está vendo aqui? Quem é esse? Essa é a foca, foca Alice, foca Alice. Eu estou cuidando desse bebezinho. Ah, mas que gracinha de bebê! Bem, até aqui está tudo bem. Agora espere que eu vou buscar uns peixes. Oh, fique quieta. Já volto. Ah, bebezinho, eu trouxe um presentão. Ah, bebezinho, eu trouxe um presentão. Bem, eu trouxe bem grandão. Agora eu te peguei. Você? Ah, eu sei que você está aí. Ah, o que está fazendo, dona Mini Ranheta? Estou pisando na cabeça do pica-pau para ver se ele cria juízo. Que ótimo, poxa. Deixa eu fazer também. Esteja à vontade. Mais forte, mais forte. Espere, espere. Espere, espere. E aí 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 Adeus, mini ranheta. Mano, a esta época, todos os ursos sonolentos da floresta procuram um lugar para hibernar em que possam passar o inverno inteiro sem sair até que chegue o primeiro sinal da primavera. Não, 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 não. Oh, não! É aquele urso barífio no hibernando da minha árvore de novo. Muito bem, ô do trombone. Fora, fora e fora. Ei, acorde! Vamos nessa! Olha, olha! Está muito bem, seu ligerado preguiçoso. Eu já estou parto disso, viu? Isso requer medidas drásticas. Isso desperta até me junto. Eu já ouvi falar em sono pesado, mas esse cara é um absurdo. Muito bem. Vamos passear no bosque. E o carrinho vai junto. Eu vou me livrar desse sujeito nem que leve o inverno todo. Oh, oh! E por falar em inverno... E assim os longos meses de inverno se arrastam. Eu tenho que me livrar desse roncador infernal. Não durmo as semanas. A tesão é hora do recreio. A tesão dos ursos. É hora de esquiar. É hora de deslizar pelas colinas. Boa viaja, hein? E hoje, diante, é proibida a entrada de ursos nesta árvore. Oh, não. O soneca está de novo na minha árvore. Espere até saber o que o tio pica-pau aprontou pro paspalhão dessa vez. Pena que você durma muito. Ia gostar de ver. Primeiro botamos os nossos patins novinhos. Depois a gracinha do cinto de segurança. E encerrando a canchave de ouro, nossa força motriz. Vamos em frente! Não, mas ele conseguiu de novo. Eu não aguento mais. Eu não durmo há mais de mês. Oh! Os pássaros cantam. As flores desabrocham. E aí está o primeiro pinta-silva. Oh, mas quem diria? Chegou a primavera. Os ursos vão acordar. E eu vou dormir por um mês inteiro. Oh, puxa vida. Hum, que, 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 que? Puxa, é melhor a gente aderir logo. E aí está o primeiro pinta-silva. Amigos e amigas, é hora da rifa do Peru. E o número vencedor é o 727-747977. É o meu! É o meu! Eu ganhei! Esse é o meu número! Ah, vejamos. 727-747977. Meus parabéns! Você ganhou o Peru! Poxa vida! Será que meu pai vai me deixar ficar com ele? Pelo amor de Deus, Ursulão! Você parece que viu um fantasma? O Ursula, tem um treco estranho lá. Um pescoço comprido e vermelho e um olhar feroz. E ele tentou me devorar. E o Ursulão, mas que imaginação! Poxa vida! O que é que há com você, Ursulão? É só o Ursulino que está aí. Ah, é? Aí está ele de novo. Ursulão, você é um bobão. Me deixe ver. Poxa vida! O que estão tentando fazer com o Peru que eu ganhei? Ah, pelo amor de Deus! Ei, Ursula, é só o Ursulino. E ele trouxe um Peru! Eu ganhei ele no show! Ah, muito bem, Ursulino. Vamos fazer uma bela ceia no... Mas que história é essa? Não podemos comer ele. Ele é meu bichinho. Ah, não. Se ele ficar por aqui, vai ser comigo. Oh, o que houve com o seu nariz, Ursulão? Deixa pra lá, meu nariz. Resolvi dar um jeito nessa ave agora mesmo. Não vai ser nenhum Peru bobo que vai levar a melhor comigo. Vou enganar ele com este milho. Vem que aqui pertinho que eu vou fazer uma casinha pra você morar. Ai, ai, ai. Mas, olha, bolas, quem espalhou esse milho pelo chão? Não, 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 quer dizer, não, 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 não. Vamos ver se você consegue escapar daqui. Aqui, bichinho, bichinho. Ei, quem é esse? Ah, esse é o Dylan. Ele é cantor country e de protesto também. Eu quero ver ele cantar. Movimente o bico. Eu canto e você dubla. É muito bom arroz com feijão, mas Peru não. É muito bom farofa com leitão, mas Peru não. Peixada é uma boa, você fica bem da toa. É melhor que uma salada. Prove o meu filé de anchova, mas Peru não. Beleza, beleza. Essa musiquinha até que é bem gostosa. Glu, 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 glu. Ora, por que foi fazer glu, glu, glu? Se esconda aí. Esperem só até eu pegar aquela ave. A Úrsula deve ter comprado um taco novo pra mim Eu vou experimentar esse Não vou nem pensar naquela ave Lá vai! Ah, puxa, eu acho que não devia ter feito isso Sinto muito, ô peru Obrigado Ei, mãe, o que será que o papai fez com o meu peru? Não sei, ursulino Ei, o jantar está servido, vamos comer Oh, pai, não podia Ursulão, como pode? Tá, tá, tá Um cachorro-quete por solino Um pra mamãe Eu fico com outro E um para o Dylan Não é, Dylan? Ah Um cachorro-quete por solino